Vem cá, deixa eu te perguntar, o que vai acontecer no capítulo 34 de Poliana Moça? Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se você está me assistindo aqui pela primeira vez no TeleRuver, eu já vou te pedindo, te convidando, melhor dizendo, para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Poliana Moça. E sem mais delongas, meus amigos e minhas amigas, vamos primeiramente a sinopse do episódio 34 de Poliana Moça, partiu! Casualidade no trabalho escolar de Mário faz Joana cancelar encontro com Sérgio. Eric aparece na casa de Poliana para uma visita ao lado da garota e sua amiga Kessia. Eles tiram algumas fotos comendo o brigadeiro e publicam nas redes sociais. João vê as fotos na internet e fica com ciúmes. Abalado, ele liga para Helena. Chloe e Pedro rezam para o papai sequestrado. E Helena fica com peso na consciência pela falta de carinho com seu pai. Mário pergunta para Sérgio se ele e Joana vão se separar. Formiga cuida dos gêmeos da Lorena. Enquanto Durval e Cláudia vão até Eugênia no meio da noite. Ele fica sonâmbulo. Turma da faculdade encontra Davi. Glória vê que Roger chega tarde em casa e comenta do sequestro do médico. Agora, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, galera, é que o Joana tá um. Mas o Joana tá um aí, galera. Eu acredito que pelo motivo errado por parte do João. Se tipo, ele só estiver usando a Helena aí para dar o troco na Poliana. Até porque a Helena gosta dele de verdade. E isso daqui, com certeza, se ele só estiver usando a Helena para fazer ciúmes de volta na Poliana. Vai dar muito ruim. Vai dar muita M no português, claro. Sejamos aqui sinceros. Mas outra coisa que eu gostaria de comentar muito importante com vocês, né? É na ocasião a postura do Mario, né, galera? É aquilo, como eu sempre falo aí para quem tem o hábito de acompanhar as minhas lives. Se você é casado, é casada e você tem filhos. Esse aqui é o principal problema de uma possível futura separação. Acha vista que quem mais sofre com separação de pais são os filhos, né? Que ficam aí à mercê de serem criados por pais separados. Então, com certeza que a minha torcida aqui é para que esses dois não se separem. Até porque eles têm muitas crianças ainda para criarem juntos. Então, vamos torcer aí para que os dois, né, se unam, acabem se afirtando para o bem da família em síntese. E bom, meus amigos e minhas amigas, isso será tudo o que vai acontecer no capítulo 34 de Poliana Moça. E se você gostou de conferir esses spoilers e as nossas teorias para o episódio, não deixe de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos de Poliana Moça. Fiquem todos com Deus. Abração. Fui, galera!